No Peru, 130 congressistas assumiram o mandato para os próximos cinco anos. O ato acontece antes da posse do presidente eleito, Oyantumala, marcada para quinta-feira. Cada congressista fez o juramento diante do Conselho Preparatório do Parlamento. Uma das metas de Humala é modificar alguns artigos da atual Constituição. A principal força política no Congresso é a coligação do presidente eleito, Ganha Peru, com 46 cadeiras. Seguido da aliança Fujimorista Força 2011, com 37 deputados.